Desde segunda-feira, aqui na Praça de Atendimento do Paço Municipal, está acontecendo o atendimento para receber aquelas pessoas que estão precisando do projeto de habitação aqui de Maringá. E para explicar um pouquinho mais como que está funcionando, já que vão ser mais de 200 famílias beneficiadas por esse programa, estou aqui com Edson Escabora, vice-prefeito da cidade. Edson, queria entender um pouquinho então como que está funcionando esse atendimento, quem está aqui realizando esse atendimento, porque uma pessoa é da Caixa Econômica Federal e outra da construtora. É isso, né? Desde segunda-feira, um guichê que está sendo atendido pelo pessoal da construtora para explicar como que funciona, como são esses apartamentos e também um outro guichê com o pessoal da Caixa Econômica, que é quem faz o financiamento dessas unidades. Então, desde segunda-feira, as pessoas já estão vindo aqui, já foram atendidos 51 pessoas, 51 famílias, né? E nós temos 228 unidades. Encerrou essas 228 unidades para o atendimento, né? E aí as pessoas vão poder até perder essa oportunidade. Então, você que tem uma renda de até 3 salários mínimos e ainda não tem a sua casa própria, o sonho da sua casa própria, corre aqui no Paço da Prefeitura, na Praça de Atendimento, que as pessoas vão te atender com muito carinho, né? Já providencia a papelada toda, né? E, quem sabe, você realiza o sonho de ter a sua casa própria. E até, vice-prefeito, para a gente poder entender um pouquinho desse programa, um pouco mais sobre esse programa, porque existem uma série de programas já de habitação aqui na cidade de Maringá. Esse, em específico, ele contempla um público diferente, é isso, né? Isso, é um público de mais vulnerabilidade. Por quê? Porque a Prefeitura entra com um subsídio que é o terreno. O terreno não entra no custo das unidades desses apartamentos, né? Então, o preço já diminui bastante. Além disso, nós temos outros subsídios do Estado, 20 mil reais. Então, a pessoa pode pleitear junto ao Estado esse subsídio de 20 mil reais e também um subsídio de até 50 mil reais do governo federal. Pode ser até acumulativo, né? O subsídio do município, que já é o terreno, já é automaticamente concedido, certo? O subsídio de 20 mil do Estado pode se somar aos 50 mil do governo federal. Ou seja, 70 mil reais que ele pode abater, né? Sem contrapartida nenhuma dos subsídios do Estado e do governo federal. Então, um apartamento desse pode ser conseguido até uma mensalidade de financiamento a partir de 384 reais. As famílias, geralmente aqui em Maringá, que é meio que uma cidade meio carinha, né? Ela paga de aluguel entre 800 a 1.000 reais. Ela vai passar a poder pagar de financiamento 384 reais, economizando até 500 reais no seu orçamento. Então, veja, até a economia vai se beneficiar com isso, né? Então, assim, as pessoas têm que correr para o passo da prefeitura. Tem dois guichês aqui para eles serem atendidos. Um com o pessoal da construtora e o da Caixa Econômica para tirar todas as dúvidas que ele vai ter nesse programa aí. Muito obrigada. E aí a gente lembra, população, né? Então, que aqui está funcionando na praça de atendimento do Paço Municipal em horário comercial, para que as pessoas possam, então, achar o seu programa de habitação, ter o sonho da casa própria realizado. Tá aí. O vice-prefeito falou 228 apartamentos. Na verdade, é 288 apartamentos. Não dá um alôzinho para você que paga aluguel. E aí, você tem a renda aí que é necessária? O que custa? Vai lá, tira dúvida, pega os documentos, dá entrada. Ali você vai tirar todas as dúvidas. Com o pessoal que vai fazer o prédio, a construtora, e já vai também tirar dúvida com o pessoal da Caixa Econômica que vai financiar. Vocês entenderam? E aí, precisa juntar documento? Precisa. Mas você vai, entra com o pedido, junta os documentos, entrega lá e já pensou daqui uns dias, você está morando no que é seu? Já tem ali o benefício, porque o terreno foi a prefeitura que deu. Dependendo, você consegue o benefício do Estado também, já cai um pouco. E até o Escabora falou aí que são parcelas a partir de trezentão. Depende do teu rendimento, depende de como é que vai ficar. Mas pensa nisso. Vamos lá. Boa sorte para você. Como a gente está falando agora na televisão, pode ser que você vai lá, tenha fila. Mas espera, veja, qualquer coisa, já entra com a papelada. E boa sorte, Brucê. Já pensou que presentão de Natal, você conseguir aí a tua casa, o seu apartamento? Vai demorar, porque está construindo, ok. Mas vai estar garantido. Então, pensa no que eu estou falando. Pensa no seu futuro. Porque as pessoas têm muitas pessoas, ah, mas se eu for lá, será que eu vou conseguir? Mas pode ser que o meu dinheiro, o rendimento não vai dar. Ah, mas vão pedir documento que eu não tenho. Ah, viu? Ó, vai dar certo. Eu vou lá, vou conseguir. Vou conseguir os documentos. A Caixa Econômica vai liberar o dinheiro para mim. Vou conseguir o benefício do governo, do Estado. Vou conseguir tudo e vou conseguir meu apartamento. Pensa no positivo. E bola para frente. E vai dar certo. Então, está dada a dica para você, Maringaense. Vai. Vai. Vai.